Depois de participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a presidenta Dilma Rousseff está agora em Cuba, onde conheceu hoje as instalações do Porto de Mariel, que fica a 50 quilômetros da capital Havana. O Brasil financiou grande parte da obra. O investimento serviu para a contratação de bens e serviços de 400 empresas brasileiras e gerou mais de 150 mil empregos aqui no Brasil. O terminal marítimo teve a primeira fase da ampliação inaugurada nesta segunda-feira. A obra é realizada por uma empresa privada brasileira. Contou com o financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de mais de 800 milhões de dólares. Outras centenas de empresas brasileiras participaram do empreendimento por meio da exportação de serviços e bens fabricados no Brasil. A zona, que foi criada na região do Porto de Mariel, é uma área equivalente a 450 quilômetros quadrados, que vai contar com toda a infraestrutura adequada para receber empresas de alta tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da parceria Brasil-Cuba. O Brasil quer tornar-se parceiro econômico de primeira ordem para Cuba. Acreditamos que uma maneira de estimular essa parceria é aumentar o fluxo bilateral de comércio. São grandes as possibilidades de desenvolvimento industrial conjunto, por exemplo, nos setores de equipamentos para a saúde e de medicamentos. Vacinas, nos quais a tecnologia de ponta é dominada por Cuba. A presidenta Dilma adiantou que na segunda etapa de modernização do Porto de Mariel, o Brasil vai financiar outros 290 milhões de dólares para implantar a Zona Especial de Desenvolvimento Mariel. Será mais uma oportunidade para empresas brasileiras se instalarem em Cuba e um incentivo para ampliar a troca comercial entre os dois países. Dilma Rousseff também falou da importância da parceria entre Brasil e Cuba, que já trouxe para o Brasil 5.378 profissionais cubanos para trabalhar no programa Mais Médicos. Quero também aproveitar esta oportunidade para agradecer de público ao governo e ao povo cubano pela enorme contribuição ao sistema brasileiro de saúde por meio do programa Mais Médicos. A participação dos médicos cubanos é amplamente aprovada pelo povo brasileiro e é uma prova efetiva do espírito de solidariedade e cooperação que preside a relação entre os nossos países. Nos últimos 10 anos, o comércio entre Brasil e Cuba aumentou em quase 7 vezes. Passou de cerca de 90 milhões de dólares para mais de 620 milhões de dólares.